Se o eleitor tiver o título cancelado por conta de três ausências consecutivas injustificadas às urnas ou por não ter pago as multas devidamente, deve pedir a revisão ou transferência do domicílio eleitoral caso não haja outras restrições. Essas operações podem ser feitas por meio do título NET ou você pode consultar o site do TRE no Amazonas www.tre-am.jus.br O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 2 de outubro com horário de votação de 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Música